Oi, eu sou o Franja e eu estou sem voz, como vocês podem perceber, eu estou meio gripado, minha voz está horrível, mas acho que dá para entender, né? Hoje muita gente pediu nos comentários para eu ensinar a desenhar o Rufi do One Piece, que como vocês já sabem é meu mangá favorito, meu quadrinho favorito, meu desenho favorito, enfim. E como muita gente pediu, vamos partir daquele esquema de formato de rosto que nós fizemos nas outras aulas, nós vamos aprender a desenhar o Rufi, beleza? Então já, quem não for inscrito, já se inscreve no canal e deixa seu like. Para fazer meu esboço do Rufi aqui, eu vou usar o lápis vermelho, tá? Vocês podem usar o lápis qualquer que vocês tiverem aí, pode ser o HB mesmo, pode ser um lápis de cor. Eu só vou fazer com cor diferente mesmo, que é para diferenciar na explicação. Então vamos lá, a primeira coisa eu vou fazer minha bolinha. Tentem fazer o esboço sempre muito claro, tá? Eu estou apertando um pouquinho o lápis, que é para vocês entenderem melhor no vídeo, mas faz o esboço clarinho. E eu vou fazer ele um pouquinho inclinado para a nossa direita. Então eu vou fazer a linha para cá. As outras linhas vão ficar quase que retinhas e vou fechar o rosto dele. Igualzinho nós fizemos daquele esqueminha de rotacionar o rosto. Já vou colocar para facilitar aqui um esbocinho do pescoço e de um pedacinho da roupa. Tudo forma simples, forma básica. Vamos começar a desenhar agora. Quem assistiu os primeiros vídeos, lembra que todo desenho, todo rosto começa a partir do nariz, né? Então é o nariz que eu vou desenhar. Linha do meio com a linha de baixo, onde eu vou marcar o nariz do Luffy. O nariz dos personagens do One Piece são bem pontudos, tá, galera? Então pode fazer bem pontudinho aí. Fiz o nariz, já vou ligar os olhos aqui pertinho. Esse olhinho dele de ovo frito, que é só uma bolona com o negocinho no meio. Lembra que eu falei das exceções? Do brilho, do rosto, do One Piece é uma exceção, porque ele não tem nada, ele só tem a pupila. Faço a cicatriz, né? Que é aqui do lado direito nosso, o lado esquerdo do personagem. Que é uma das características principais do rosto do Luffy. E já vou fazer a sobrancelha. Do outro lado eu repito a mesma coisinha. Fiz um olho. Agora já vou fazer o outro. Galerinha, eu tô usando o lápis 6B aqui pra fazer. Por exemplo, fica bem forte no vídeo, tá? Mas vocês podem fazer com o lápis HB e depois contornar com uma caneta, que eu acho que fica muito legal. E desculpem essa voz maravilhosa de cantor de churrascaria aqui, que tá... E é a gripe. Vamos fazer a boca dele? Logo aqui embaixo o cantinho mais grosso. Eu vou fazer ele com um leve sorrisinho aqui, porque o Luffy é um cara muito sorridente, sempre. Bom, não sempre, né? Na hora das porradas, a cara fecha. Mas geralmente ele tá sorrindo. Feito, vamos jogar o contorno do rosto agora. Começando aqui da altura dos olhos. Uma coisa interessante é que no começo da série, ou do mangá, enfim, o rosto deles eram mais arredondados. Hoje eles já são um pouquinho mais pontudinhos, principalmente pra quem acompanha a animação. Então, dos dois jeitos que você fizer, fica legal. Eu prefiro eles arredondados, tá? Bem do comecinho mesmo. Vamos fazer a nossa orelha. Vai aparecer a do lado esquerdo aqui. Bem grande. Eles têm a orelha muito grande no One Piece. E do outro lado vai aparecer só um pedacinho, né? Porque ele tá virado pra cá. Já vamos fazer o pescocinho aqui. Colocar uma sombra embaixo do pescoço. Acho que vai ficar bonito. E alguém aí tem acompanhado o mangá? Essa saga da Big Mom tá muito legal. Eu tô lendo sempre. Tá muito divertido. Vamos começar a marcar o cabelo agora. O cabelo você pode marcar do meio da testa. Ou pode marcar da orelha. Eu vou começar aqui do meio da testa. Então, aqui em cima, o orelha, ele é bem testudo, tá? Vocês vão marcar o cabelo puxando aqui de cima. Bem no finalzinho da testa mesmo. Galerinha, eu prometo que pro próximo vídeo eu tomo energia UC antes de começar, que deve tá horrível. Dá pra entender, né? Não importa o desenho ficar bonito. Sempre vem encontrando os fios. Fica mais fácil. Eu vou deixar pra preencher no final, porque como eu tô usando lápis 6B, é capaz de borrar o desenho, né? Ele tem um cabelo bem comum em mangá. Aquele cabelo com franjinha que vai chegando próximo da orelha vai ficando um pouquinho maior. Feito isso, vamos fazer a parte de cima. Só que tem um detalhe, o loop tem um chapéu, que a principal característica do personagem é esse chapéu. Então, vamos fazer com o chapéuzinho pra ficar legal. Então, onde vocês fecharam a testa aqui, vamos puxar os cabelos daqui. Que é pra depois ter espaço pra fazer o chapéu. Então, nós vamos fazer o volume todo do cabelo. Olha, eu nem sei quantas vezes que eu já desenhei o loop na minha vida. Então, aqui tá fácil, tá fácil. Por enquanto tá fácil. Vamos fazer o outro lado. Aqui, ó, vem contornando bem rente a cabeça, quebrando aquela regrinha que eu tinha comentado de Ah, o volume tem que tá fora da estrutura, mas é porque vai acrescentar o chapéuzinho aí do futuro rei dos piratas. Feito, tá bonitinho o cabelo? É, tá bacana, tá bacana. Só diminuir esse fiozinho aqui que eu não gostei dele. Vou voltar pro meu lápis de esboço pra marcar o chapéu. O chapéu vai ser aqui de trás da orelha. Vai ser uma forma oval. Usem esse fiozinho aqui de cima como guia, porque ele tem que encostar praticamente nesse fio. Pra fazer a forma oval, lembra de riscar bastante, hein, galera? Feito. Aqui acho que ficou muito pequenininho, vamos aumentar mais. Ficar mais bonito. Ah, beleza. E agora é só fazer a parte de cima do coco da cabeça dele. Nessa posição que ele tá aqui, não vai aparecer a faixa vermelha, tá? Ó, pra puxar, pega, imagina esse fio aqui, que é o fio do finalzinho da franja, é ele que vai definir a altura do chapéu. E aqui é onde acaba o rosto, onde acaba a cabeça dele aqui na orelha, é que vai ser o resto do chapéuzinho. Boa, vamos começar a desenhar agora. Vou puxar meus fiozinhos um pouquinho mais pra frente, pra eles ficarem ali no chapéu, que vai ficar bonito. Na hora de finalizar o chapéu, faz umas partes retas e algumas com algumas ondinhas. Na animação, essas ondinhas não aparecem tanto, tá? Eu acho que é até pela questão do movimento. Mas no mangá, é uma característica bem forte do chapéuzinho dele, principalmente nos primeiros volumes, que nem eu comentei. Ele tem umas ondinhas que ficam bem bacanas, né? Pra parte de cima, é a mesma coisa. Vou colocar duas ondinhas aqui. Vou colocar alguns detalhes na palha do chapéu. É só alguns risquinhos. Acompanhando o movimento aqui e aqui do outro lado, a mesma coisa. E em cima, o mesmo esqueminha. Olha lá que bonitinho que ficou. Vamos terminar de fazer a roupa dele aqui. Só não aparecer que o nosso querido capitão aqui está nu, pra toda a internet ver. Então vamos fazer aqui uma roupinha nele. Vou passar meu lápis bem devagarzinho na roupa, só pra dar uma corzinha bacana. E agora, galerinha, eu vou pintar o cabelo dele, vou preencher o cabelo dele de preto. Como eu estou usando lápis 6B, eu vou preencher com 6B mesmo, que seria a parte final do nosso desenho, tá? Quem estiver usando caneta, pode preencher com aqueles canetão, pincel atômico, ou canetinha de escrever em CD, que fica bem bonito. Até quando você for pintar um desenho com lápis de cor, esses desenhos, geralmente mangás, eles têm o preto chapado mesmo. Então fica legal vocês pegarem e, mesmo quando for colorir com lápis de cor, preencher com canetão, fica bem bonito. Tudo que é preto, você vai lá e preenche, contorna com a caneta, qualquer caneta que vocês tiverem preta aí, pode ser bique, pode ser nanquim, pode ser aquela da estábilo. Qualquer esferográfico que vocês tiverem aí, tá ótimo. E na hora de preencher, preenche ele com canetão, fica muito legal. E fica bem parecido com as páginas de mangá mesmo. Agora, galerinha, eu vou dar um corte pra preencher o cabelo. E já volto pra mostrar como é que ficou, belezinha? Aê, estamos de volta com o cabelinho preenchido. Na verdade, eu voltei pra vocês, foi só um corte e continuou tudo normal. Outra coisa que eu vou colocar aqui é um fiozinho solto, que eu acho que fica bem bonitinho no cabelo dele. E pronto, está finalizado o Monkey D. Luffy, o futuro rei dos piratas. E quem ainda não viu o One Piece, assista porque é muito divertido e eu acho que vocês vão gostar. E quem está assistindo, deixa aí no comentário que parte vocês estão, que vocês estão assistindo ou lendo, pra nós batermos um papo, beleza? Espero que vocês tenham gostado do nosso tutorial. Ah, deixa eu assinar aqui. Olha aí, é só. Galerinha, assinatura sempre no canto, sempre embaixo, pra ficar bonito, hein? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, não deixe de se inscrever no canal, deixa aquele like. E semana que vem estamos de volta. Valeu! Tchau!